É que que pepeca malcriada, ela só tem 16 e te acaba numa sentada, caraca moleque que pepeca malcriada Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com outro episódio de Minecraft, como eu tinha falado, hoje a gente vai pegar madeira, né? Pra terminar o cercado, não importa o que é madeira, a gente vai fazer stickers, né? Não é não? É o nué pessoal Aqui ó, plantei várias árvores, só no corre, teve uns imprevistos aí quando eu não tava gravando Assim um creeper explodiu do meu lado, assim nada vai nos impedir, não é não? Quero terminar logo o cercado Bora que vamos, hein? Vamos que vamos Tô achando de negocinho, vou parar Agora é só fazer aqui Depois nós voltamos pegando stickers dela pra plantar de novo Quero muito andar em um cavalo pra ver qual é a sensação de não andar em um cavalo grandão Ai que delícia, ó Brinks Assim eu nunca andei no cavalo, ia ser muito louco Eu andar em um cavalo, mano Nossa Essa net do caralho, minha mãe não quer ligar pra vivo, mano Pra reclamar Na minha área só tem vivo, mano Vivo, espero que venha uma internet boa pra cá Que eu não aguento ficar sem internet Internet é vida para todo mundo Ficar sem internet não é vida Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Vamos pegar essa daqui também Vamos pegar o vídeo inteiro, hein pessoal Madeira Madeira Vai no próximo Unice mesmo Nós já cerca, tá ligado Entendeu? Pra quem não me conhece Eu sou de São Paulo Zona Sul Capital Cidade Dutra Quem aí é meu fã mesmo Manda alguma coisa pra mim Ou vem me visitar aqui Eu agradeço Brinques, pessoal Brinques Brinques Pega a madeira aqui A maior porra, mano Tô sem internet mesmo Não acredito, mano Mano, eu nem sei quantos packs tem que ser pra Fazer muitos stickings Isso é louco Pereira funk Olha os cachorros comendo ovelha Isso é louco, mano Vocês arrombaram aí Que não tava presente de ovelha E eles comendo Uma já foi Calma, vou pegar isso aqui Aqui, ó Outra Nem pra dar maçã do caralho, mano Aqui Aí nós damos um cavalo Aí fica swag Swag é um caramba, mano Desculpa aí quem é swag, mano Mas sempre inventa uma modinha Por que não inventa uma modinha De colocar o dedo no cu E sair andando Boa modinha, hein Modinha de swag Sai daí, mano Daqui a pouco vai ter a modinha De colocar o dedo no cu E sair cheirando aí Essa vai ser a nova modinha Hã Qualquer merda que faz a modinha Então vai ter essa, hein Vocês vão ver Não gosto do bagulho do Charlie Charlie É muita mentira E eu tô com fome Toma, é não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa casa, hein Tá pamba Nessa casa dá pra ver de longe, ó Tá brilhando Olha aí, vaca Sai, cara Vamos dormir um pouco Aí já Fácil, já Porra Ainda vocês não viram brigando Com nenhum Enderman Enderman eu não vou brigar agora, tão cedo Com o Cui, pra esses animais, né Esses bichos do caralho Eu não vou brigar com eles Agora não Deixa eu refinar aqui Nossa, mano Eu inventaria ficar cheio, eu duvido nada Cara, que mosquito do caralho Vai plantinha, vai você Vai você Vai você Vai você Poxa, ainda tenho 40 cerca ainda Eu tô moscando Vaza a areia também Poxa, o que que eu joguei? Caralho Ia, eu faço um monte Refino Depois faz tudo stick Ai, caralho Sai daqui, perna Caralho Ia, tudo stick As madeiras tudo Vai ser de stick Filha da puta Sai daqui, caralho Sou arrombado Tá bom Vou fazer um monte Iiii, tá salvando Nem prestei atenção Que é salvar Vamos colocar já essas cercas Acho que não chegou ainda Tá vendo? Já acaba rapidão Ah, caralho Ó, caralho Ó, caralho Ó, deu Acertas, hein, pessoal Ainda tem aqui, ó Aqui o Creeper Filha da puta Esse putz, ó Aqui Aqui E aqui E acabou Deixa eu pegar a areia ali Pra finalizar ali Dois peck Ó, caralho Ó, caralho Aqui 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 a tensão total, né Aqui o medo de errar Aí, ó A tensão e erra, mano Full Full Aqui Putz Putz, não acredito Pessoal Pessoal, não sei se vai dar pra ouvir no áudio Mas tá tocando uma música aqui Frente da minha casa Alô 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 Te esqueci Não consigo Espero que não saia no áudio Oh, caralho Coloquei errado Ah, não acredito Deixar uma pra esse lado aqui Ó, se quiser sair Né Aqui se eu vim correndo Eu passo, né Mas eu vou E aqui Deixa eu ver onde vai ser meu celeiro Vai ser aqui atrás da casa Bem aqui, ó Ô, caralho, mano Tô tão empolgado Que a casa tá bonita aqui Cercadinha Cadê onde é o negócio? Será que aqui cresce? Deixa eu ver se tem mais Tem, ó Ah, não É semente Aqui, ó Quando crescer vai ficar bonito Isso aqui eu vou jogar Boa inimigo, aí E aí, ó Deixa eu ver se não tem Ou seja Taco Ih, ó Sessenta e uma Dá pra domar uns vinte cachorro Camila, eu só vou fazer um Buenemil Nem sei onde é Nem sei onde é Uuuh, cara, é onde é Onde é que é essa porra, mano? E aí, pessoal, não sei onde fica o boenemil Que porra Que porra Se vocês souberem aí, deixa aí nos comentários Que assim, eu não sei onde tá essa porra Corante Deixa eu dar um tchau aqui, pessoal Aqui, ó Bem aqui, ó Na casa Tá bonita Puta, mano Ali ainda tá feio Ali ainda tá torto, ó Ainda vou melhorar ali Bom, galera Eu vou ficando por aqui Não deixe de deixar seu like favorito E se inscrever no canal É isso aí Um abraço Fiquem com Deus Tchau